Putz É, mas acho que já tinha apagado Eles tão num ginásio enorme, né? Bem alto Nada a ver, nada a ver Hã? Apaga o fogo dela Apaga o fogo dela Ela quer Ela quer o Jimmy Hopkins nu Tão fora de controle, pelo amor de Deus garota Olha, cadê o fogo, olha pra trás Não tem fogo nenhum mais, apagou Assim Aí vocês deram mais Epa Ah, meia dúzia de coisas Os placar pegando fogo só Levanta o garoto aí Obrigado Jimmy por me deixar por último Ficou o maior tempo tacando o escritor na menina Correndo ali Será que é o Gary? Por que a música tá tão mais alta do que os personagens falando É o Gary, o Gary Porque a música é boa Procure pelo piromanaco 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 Minha língua enrolou aqui, cara Haha, eu botei fogo no seu tra... Hã? Retardo? Cara... Oxe, cadê o piromanaco, mano? Tô apagando Tipo caminhando